Hora certa pra você comer muito bem, com variedade, com qualidade e pagar um preço pequeno, comparando a qualidade que você vai encontrar aqui no Livorno Lapa. Vamos falar um pouquinho do buffet de saladas e frios que você tem aqui. Diariamente um buffet de frios e salada com 35 tipos. Na parte de churrasco, trabalhamos todos os dias. Picanha fatiada, costelinha, linguiça, tem peito de frango grelhado, tem peixe grelhado. No setor de massas, todos os dias, 4 tipos de massa, 3 tipos cozido na hora e 4 opções de molho. A sua escolha, vem conferir. Tudo feito na hora? Tudo na hora. E de segunda a sexta, você vai pagar esse self-service R$ 11,90. Por pessoa, sábado e domingo, R$ 12,90. Sendo que quarta e sábado tem feijoada. Temos a nossa deliciosa feijoada, é a melhor da cidade, a gente trabalha pra isso. É uma tradição que a gente mantém há anos. E te esperamos todas as quartas e sábados. Vem conferir que a gente tá te esperando. Aí você deve estar falando aí, ah, mas eu gosto tanto de pizza aqui no Livorno Lapa, você também encontra. A partir das 18h30, tem o rodízio de pizza com 35 pizzas salgadas e 6 doces. 6 tipos de pizza doce, todas elas no chocolate. É banana, brigadeiro, prestígio, uva. Isso é uma novidade todos os dias. O preço desse rodízio de pizza é R$ 8,50 por pessoa. Todos os dias. Tá com água na boca? Não passa a vontade não. Vem pra cá. Rua Serro Corá, 1950 na Lapa, das 11h30 até as 24h. O telefone é 260-1703 ou 3645-1717. É Livorno Lapa pra você. Vem. Vem por Livorno.